Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br E hoje vai ter mais novidade aí pra vocês Ontem teve a pegadinha do malandro, né? Eu coloquei aí como capa do vídeo a Chialin E não falei nada de Chialin, né? Algumas pessoas comentaram lá embaixo do vídeo Então vou mostrar pra vocês hoje aí o lote de Chialin Que chegou, tá? A planta tá bem aqui Gente, para tudo e prestem bastante atenção No tamanho da flor dessa planta, tá gente? Vou colocar ela aqui, eu não vou nem virar o vídeo Gente, olha isso Enorme, enorme Muito cheirosa E olha os detalhes no labelo, gente Labelo vermelho Vinho, né? Esse vinho dela aí Todo estriado aí Com amarelo Espetacular, tá gente? Então, ó Essa daqui, gente Foi a única Que veio com flor aberta, tá? As demais estão começando a subir espata logo logo aí Tá? Eu não parei pra olhar Assim, uma por uma Pra ver se todas estão com espata Mas o fato dessa daqui estar Iniciando a floração aí É um ótimo sinal Então, a primeira aí, ó Chialin New City Planta maravilhosa Entrando aí No mercado livre Por R$65,00, tá? Gente, não esqueçam de olhar A planta como um todo, tá? Vamos deixar a flor pra fora do vídeo aí Pra vocês conseguirem prestar atenção Na qualidade da planta, gente Olha isso, ó Planta de ótima qualidade, tá? Que é mais importante do que a flor, gente Nada adianta a gente mostrar pra vocês aí Uma planta muito bonita em relação à flor E o vegetal em si tá feinho, né? Pelo contrário Vegetal maravilhoso Então tá aí, ó Chialin New City R$65,00 No mercado livre E eu vou mostrar pra vocês hoje aí Uma planta que eu considero aí A irmã da Chialin Não pelo cruzamento Não pela origem, nada Mas pela qualidade Beleza? Vou mostrar pra vocês Também chegou um lote com ótimas plantas Vale a pena mostrar aí Pessoal, então tá aqui, ó Não está com flor no momento Mas a planta está belíssima Muito bonita Bem encorpadinha Essa em questão já tá até com um brotão aqui Pra vir floreação Pastoral Inocência Planta já em tamanho adulto R$65,00 também, tá? Planta aí muito legal pra ter na coleção Ela assim como o Chialin Ela dá uma flor enorme Aromática Então por isso eu considero as duas Como um belo par Pra ter na coleção aí Beleza? Então aproveita aí Pastoral Inocência Saindo aí também por R$65,00 Plantas adultas, tá gente? Não é pré-adulta Não é muda pequena não Planta encorpada Como que eu mostrei pra vocês aí Beleza? Então quem tiver interesse Link aqui embaixo Veio mais uma caixinha aí também De uma planta que voou Quando eu trouxe da última vez Aliás, da primeira vez que eu trouxe Eu nem conheci a planta Que é o Dendrobium Black Spider Olha só, gente A coloração dos botões Eu deixei aí pra vocês na tela A foto da floração Saindo aí por R$49,90 No Mercado Livre Tá, pessoal? Às vezes, gente A gente lança uma planta Num dia Passado, sei lá Uma semana Dez dias, quinze dias A gente lança ela novamente Com preços diferentes Por quê? Parte do material que a gente pega Vem de leilão Então às vezes a gente consegue Um preço melhor Eu repasso esse preço melhor Pra vocês Beleza? Então aproveita Dendrobium Black Spider Planta rara Tá? Eu nem conhecia Pra quem gosta aí De orquídea negra Uma orquídea negra Por R$49,90 É preço imperdível O link tá aqui na descrição Entra aí e garante a sua Pessoal, outra planta bem legal Que chegou mais um lote Elas estão um pouco menores Do que o lote anterior Tá? Vou mostrar pra vocês É o Dendrobium Tirsiflorum Ó, gente As plantas estão mais baixas Não estão tão grandes Como as anteriores Mas em compensação Vieram por um preço melhor também Então tá aí, gente O lote antigo Ele tinha vindo por R$85 R$85,00, né? Aí, R$84,90 Esse daqui ele veio por R$59,90 As plantas são pré-adultas E tem chance de florescer Ainda nessa época de floração Tá bom? Então tá saindo lá, ó Por R$59,90 Dendrobium Tirsiflorum Pré-adulta Lá no título do anúncio Estava em floração Porque as outras plantas Elas já estavam Já iniciando a hastear Essa daqui Como elas são pré-adultas Eu vou trocar lá Vou colocar na descrição Do anúncio lá Que as plantas são pré-adultas Ok? Então já sabe R$59,90 Dendrobium Tirsiflorum Aí entrando novamente No catálogo Veio só uma caixa Tá, pessoal? Quem quiser aproveitar Corre lá Porque vai acabar rapidinho Vamos ver o que mais tem aqui? Pessoal A próxima planta aí É pra quem gosta De valqueriana, tá? Ela não é uma valqueriana pura Mas ela é uma planta Que tem valqueriana No cruzamento Mini purple Jeco Variedade Cerulha Gente, eu não sei Se o azulado dela Aparece aí No vídeo legal Por conta da iluminação Eu tô filmando Em lugar aberto Aí o sol tá muito forte Mas olha a beleza Dessa planta, gente Eu gosto demais Planta de porte pequeno Gosto muito, muito mesmo Você que quer uma valqueriana De qualidade Mas não pode Não tem condições De pagar uma valqueriana De qualidade Que é caríssimo Você tem a opção De pegar uma mini purple Ela tem muitas Das características Da valqueriana Inclusive o aroma Mais suave Mas tem Planta de porte compacto E ela tem uma Qualidade Que muitas vezes Não se encontra Nem na valqueriana Que é a forma, gente Ela tem uma ótima forma A valqueriana Tem uma boa chance A menos que você tenha Visto ela florida De sair com uma forma Bem feia Pétalas retorcidas Então tá aí, ó Mini purple Jeco Saindo aí Por R$79,90 Muito mais em conta Mas muito mais em conta Mesmo do que uma valqueriana Beleza? Poucas unidades, tá, gente? Tão entrando em floração também Essa daqui tá com flor O resto do lote Eu não parei pra olhar certinho Mas com certeza Tem floração vindo aí Vamos ver o que mais tem? Pessoal, mais uma bem legal aí, ó Tô segurando ela aqui Que tá bem grande Olha isso aqui, gente O tamanho dessa planta Potinara exotic drink, tá? Gente, Potinara Esse nome ele é dado Quando existe um cruzamento De quatro ou mais espécies, tá? Então, por exemplo A BLC é Brácia Desculpa Brassávola, Lélia e Catiléia, né? Aí quando entra, por exemplo Uma quarta variedade No cruzamento Ela passa a ser chamada De Potinara, tá? E qual é a grande vantagem Desses cruzamentos Quando existem outras variedades? Primeiro Conserve-se a qualidade De ambas as plantas, né? Em muitos cruzamentos A gente consegue E também A floração, tá, gente? Deixa eu pôr aqui Que tá pesado Até a gente A planta A floração Por exemplo Se você tem uma planta Vermelha Que floresce Vou dar um chute Aqui em janeiro E uma outra Que floresce em outubro Você cruzando as duas Você tem chance De obter uma planta Que floresce em janeiro E outubro E as Potinaras Tem essa vantagem Muitas delas florescem Aí mais do que Uma vez por ano Duas, três vezes por ano Até quatro vezes por ano Beleza? Então aproveita aí Exotic Dream Planta enorme Vocês viram aí o tamanho Sai daí por R$64,90 No mercado livre Eu gosto muito da coloração dela Ela tem uma coloração diferenciada Vê muito no mercado Plantas amarelas Vermelhas e brancas São as que mais Estão tendo aí no mercado E ela tem uma coloração diferente Um rosa Não sei nem dizer Um salmão Vocês viram aí na tela Eu gosto bastante Então tá aí Exotic Dream Entrando novamente No catálogo Com um lote belíssimo Aí pra vocês Pessoal Encerrando aí As promoções do dia Vai entrar no mercado livre As catileias intermédia Muita gente pediu Elas só estavam em nosso site E agora elas saíram do site Pra vender Essas últimas unidades No mercado livre Beleza? Por que a gente fez isso? O pessoal queria comprar no site Já foi lá Comprou E tem muita gente Que só compra no mercado livre Então a gente tá liberando Aí pras pessoas comprarem Certo? Eu vou mostrar Uma a uma Pra vocês Ao todo eram Quatro variedades Uma esgotou Por completo Que era a intermédia Alba Toda branca Mas Ficaram aqui Três Que em minha opinião Foram as mais bonitas A Alba Na verdade acabou Não porque vendeu muito Mas sim porque veio pouco Tá? Não veio em tanta quantidade Agora essas três aqui Vieram numa ótima quantidade E vale a pena Mostrar aí pra vocês Vamos lá? Pessoal A primeira É a marginata com flâmia Cartiléia intermédia marginata Com intermédia flâmia Gente As plantas estão Muito bonitinhas São plantas de porte pequeno E todas Estão com botão Gente Todas Sem exceção Algumas com botão Mais adiantado Outras com botãozinho Mais atrasado Que nem essa aqui Ainda tá na espata Tá? Mas todas Estão com botão Tá? Então aproveita Tem aqui gente 4, 5, 6, 7 unidades Desse cruzamento De marginata com flâmia Também tá na espata Um pouquinho mais atrasada Mas já dá pra ver O botãozinho vindo dentro Beleza? Então a primeira Marginata com flâmia Tem aí 7 unidades somente Saindo por R$ 49,90 Quem tiver interesse O link tá aqui embaixo Vamos aí pra próxima Segunda variedade pessoal É a castileia Intermédia flâmia Tá? A flâmia gente Tem bastante Todas essas bandejinhas Aqui são de flâmia Eu contei por alto Aqui deve ter umas 20 plantas Mais ou menos Tá? Também todas Entrando em floração Sem exceção Tá gente? Algumas com a espatinha Aí ó Começando a engordar Outras aí Também com a espatinha Eu pensei que tava com o botão Mas não tá Deixa eu ver se eu acho Alguma com o botão Mais desenvolvido aí Pra mostrar pra vocês Ou tá tudo mais atrasadinha Deixa eu abrir essa Vamos ver Ó a espata já tá abrindo Mas todas Sem exceção Estão em floração R$ 49,90 Também Tem mais ou menos Aí 20 unidades Quem tiver interesse Já clica aqui embaixo E garante Por último pessoal Um cruzamento Desculpa Um cruzamento não Uma catiléia intermédia Marginata Flâmia Então primeiro tinha A marginata cruzada Com a flâmia Em segundo A flâmia pura Em terceiro Agora a marginata Flâmia Assim como as anteriores Gente Todas em floração Tá? Plantas de porte pequeno Muito bonitas também Só que essas aqui Sim dá pra ver Ó Algumas estão com o botão Bem mais desenvolvido E outras Nem tanto Tá? Então tá aí Também R$ 49,90 Qualquer uma das Catiléias intermédias Sai por R$ 49,90 No mercado livre Quem tiver interesse Já clica aqui embaixo E garante a sua Beleza? Informações importantes Catiléias intermédias Pessoal Elas são sementeira Então elas podem Dar um pouco de variação Na sua floração Ou seja Você que quer comprar Porventura Duas marginata Flâmia Duas flâmia Ou duas marginata Cruzada com flâmia Ainda assim Tem chance de obter Plantas diferentes Uma ótima oportunidade Pra você que gosta Das intermédias Intermédia é planta De excelente qualidade Ótima forma Aromática Floresce com muita facilidade Beleza? Então aproveita aí Os links estão todos Aqui embaixo Beleza pessoal Então com isso A gente encerra As promoções de hoje Mas eu tenho uma novidade Pra vocês aí Não sei se vocês Todos vocês sabem Mas a gente tem um canal aí Pra falar sobre os cães A Lucy e tudo Né? E tá saindo vídeo lá Saiu um vídeo ontem já Algumas pessoas já assistiram Já comentaram Falando sobre a gravidez da Lucy Que ela tá preenha aí Nos últimos dias Até mais ou menos No dia 5 Se eu não me engano De setembro Tá vindo aí A ninhada dela E eu vou deixar aí Pra vocês Uma brincadeira aí Que a gente vai fazer Lá no vídeo Do outro canal Não é nesse canal Aqui Tem que ser lá No vídeo Dos cães lá Eu vou fazer Uma brincadeira lá Quero que vocês Comentem lá embaixo Quantos filhotes Vocês acham Que vai dar a ninhada Da Lucy Beleza? Vai lá Eu vou deixar O link aqui embaixo É o último link Vai ter todos os links Das promoções E por último lá Vai ter o link Do canal Onde a gente fala Dos cães O último vídeo Que a gente fala Da gravidez da Lucy Eu quero que vocês Entrem lá E comentem Quantos filhotes Deu na ninhada Quem conseguir acertar De todos os que acertarem Provavelmente não vai ser Uma pessoa só Nós vamos sortear Um Vocês pensaram Que eu ia falar filhote Né gente Mas filhote é embaçado Eu acho muito difícil Sortear filhote Porque a gente não sabe Se a pessoa que ganha Sabe cuidar Se tem condição De cuidar Mas a gente vai fazer Um kit de material Para pet Tá Com sei lá Brinquedo Alguma coisa assim Para cachorro Ou para gato E vamos sortear Dentre as pessoas Que ganharam Então vou dar um exemplo Se você colocou lá Que iam sair 32 filhotes E saíram 32 filhotes Todas as pessoas Que acertaram lá 32 filhotes Vão participar De um sorteio A gente vai montar Um kit de material pet Pode ser brinquedo Alguma coisinha E aí nós vamos mandar Para a pessoa que ganhar Beleza? Vai lá E dá lá a sua opinião Vai ser bem legal Uma brincadeira Para poder esquentar O novo canal Lembrando que Para a pessoa ganhar Ela tem que estar inscrita Então se inscreve Lá no outro canal O link vai estar aqui embaixo Se você não achar o link Escreve aqui nos comentários Quero o link do outro canal Eu vou e mando Para vocês lá direitinho Certinho pessoal? Então é isso aí Forte abraço A todos vocês Muito obrigado Por acompanhar nosso trabalho E até logo E aí E aí E aí Obrigado.